Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui que é sobre como remover os zits ou os blobs de peças quando a gente tem o modo vaso algumas impressoras possuem compatibilidade e quando a gente tem o power loss habilitado ela acaba fazendo esses efeitos que a gente vai observar aqui nessa peça então a gente olha a nossa peça e acaba tendo esses blobs ou zits que o pessoal fala muito lá fora que são essas posições onde o bico vai travando mesmo sendo o modo vaso então em vez dele conseguir fazer o espiral todo quando você tem essa incompatibilidade em algumas máquinas a impressora faz um pouquinho da extrusão para continua fazendo para, continua fazendo para então é isso que acaba causando essas saliências na peça que a gente chama de zits ou blobs isso não acontece em todas as máquinas acontece em algumas mas e essa solução que a gente vai colocar aqui é só para as máquinas que acontecem então se na sua impressão você faz o modo vaso e isso não acontece você não precisa fazer esse ajuste para a gente remover esse problema dos zits e blobs enquanto a gente está fazendo o modo vaso é só você entrar no seu fatiador então no caso aqui a gente usa o Prus Slicer eu vou entrar aqui na parte de configuração da impressora eu vou entrar em Custom G-Code e vou entrar no Start G-Code para remover esse problema é só você desabilitar o Power Loss lá então você vai vir aqui no começo você vai colocar na entradinha dele a primeira coisa que você vai colocar é o M413S0 ponto e vírgula vou colocar um comentário aqui desativa o Power Loss é interessante que você deixe isso somente no seu perfil que você está utilizando para modo vaso tá pessoal porque se você deixar essa opção sempre no seu Start G-Code ele vai desativar o modo de queda de energia então caso você tenha a sua máquina com recover de queda de energia quando acabar a energia e voltar a sua máquina não vai voltar de onde ela parou você vai acabar perdendo esse recurso então lembre-se de só colocar essa linha de código quando você for utilizar o modo vaso eu vou deixar a linha no post do Patreon para você também ter essa informação aí por escrito aí você só copia e cola aí no Start G-Code do Prusa, do Cura, do fatiador que você utilizar beleza? se tiver mais alguma dúvida comenta lá no post do Patreon ou entre em contato com a gente no Discord que a gente vai atualizando aí o conteúdo para vocês e aí e aí Obrigado.